Tivemos só para disputar o campeonato da Espirante, inclusive a gente foi até campeão da Espirante. É um torneio pré-olímpico, ali a seleção dos jogadores que iam para a Olimpíada da época. E a gente do Corinthians fomos campeões. E tinha um time bom, tinha o Ângelo, tinha a Dinara, tinha o Almeida, tinha o Scala, a Donzinha. Tinha gostoso de jogar, inclusive falo sempre com as pessoas que eu joguei com o Luizinho, e o campo do Luizinho, né? Nossa, um pequeno polegar? É, exatamente, disse que eu conto com ele, cara, não é mole não, é uma sensação ímpar, né? Porque ele é baixinho, gostado de meter na caneta. O pessoal fala que até ele ia junto com a bola na caneta, isso é lenda, né, Badeuco? Não sei, não sei. O pessoal fala que ele parou uma bola, aí o jogador vê ele e foi ele, bola tudo por baixo da caneta. Mas ele era um barato, jogava muito, né? E eu fico na época com ele, então, me sinto honrado e feliz por ter fico na época, quando eu jogava com ele, o Cabeção, né? As pessoas assim, montadas. Cabeção ainda tá por aí, né? É, o Baltazar, o Santarabanchi, o Baltazar naquela época era treinador, né? O pessoal, ia estar o pessoal... E cabeceava muito. Cabeceava, né? Cabeceava muito, tem impulsão, né? E às vezes eu brinco assim com a pessoa, pô, tem treinador de goleiro, mas não tem treinador de atacante, de artigoeiro, de um gol fundamental. Eu não consigo entender isso no futebol, mas tudo bem que eu vou fazer. Tá certo. Mas é uma ideia com quem consegue lançar. Você até percebeu, acho que eu vou fazer um treinamento de volante. É, mas tem as principais posições do campo, que é o esqueleto, né? Exatamente. Então teria que ter mesmo. E, Badeco, a gente olhando assim, o futebol, né? Você acha que quem se espelhava no seu futebol, desses volantes que apareceram depois da sua passagem, alguns volantes que tivemos aí em Copa do Mundo, qual jogador que você acha que se assemelhava mais a você? Um pouco o César Sampaio e tinha um outro rapaz da mão, o Santos, que eu esqueci o nome dele agora, a bola antes de Santos, um pouquinho antes eu escrevi o César Sampaio. É um jogador que eu gostava de ver jogar, porque eu me via jogando. O César Sampaio era mais atrevido, atacava mais, eu ficava mais porque quando eu passava no meio do campo, os caras falavam assim, não, daí não passa, fica aí. Então não me deixava passar de nada. Naquela época eu não me deixava, não. Quando eu tentava, saia um pouquinho. Volta, volta, volta. Eu já voltava, eu já ficava ali. E o... Antes do César Sampaio no Santos volante, aí o Santos teve o Dema, Bianchi, não é? Axel. 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 Axel, né? O Dema, Dema, jogou comigo na portuguesa. Na portuguesa, depois. Iniciando na época, né? Na portuguesa, né? Agora eu... Era um bom volante. Bati um pouquinho, mas era um bom volante. Sabia jogar, né? É, sabia jogar. E o Gilberto Silva, se eu não acha que... O Gilberto Silva. Obrigado.